TURU, 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 TURU Veio do Brasil para Portugal aos 21 anos, certo? É verdade. Portanto, já está por cá há 30. É, há 32 anos de aventuras. E correu bem esta decisão que tomou aos 21 anos? Correu certamente, se ainda cá está, não é? É, não, correu muito bem. É engraçado, fui muito recebida assim, com carinho. Na época ainda não havia muita polêmica com os brasileiros. Eu cheguei na época áurea de tudo, na verdade. E então as pessoas tinham aquela coisa assim, fala um pouquinho para eu ouvir seu sotaque. Curiosidade, né? Ainda não tinha aquela massificação das novelas. Nem a polêmica dos dentistas. Nem as mães de Bragança. Tinha nada. Estava tudo em branco ainda. Exatamente. Então fui sempre super acarinhada, protegida. Mas a verdade é que continua a ser ainda hoje, né? Continua a ser. E os amigos os mesmos, engraçado. Os amigos que eu fiz quando cheguei, são os mesmos até hoje. Graças a Deus. Depois foi acrescentando, né? Exato. Mas mantém os mesmos. Mantém os mesmos, sim. Se calhar podíamos começar também por conhecer a história do seu primeiro trabalho em Portugal há 30 anos ou há 32 anos, porque eu penso que foi uma história engraçada. É. Não foi? Não, isso foi aventura total. Tipo, quando eu cheguei no aeroporto já a pessoa, eu vim com um outro bailarino na época, porque eu fazia parte de uma companhia de dança contemporânea no Brasil. E já de cara a pessoa não apareceu para buscar a gente no aeroporto. Então daí nós já ficamos e ele falava, e agora? Falei, agora vamos sair do aeroporto, a primeira coisa. Claro. E foi assim até hoje. Tipo, é um passo de cada vez conforme a coisa vai surgindo, né? Pois, era o que eu lhe ia perguntar precisamente. Se tinha muitas situações do género na sua vida? Sim. Nessas de acontecerem situações em que se tira para a frente com uma ideia e que elas acontecem, correm bem, são positivas. Exatamente. Só que depois também tem uma coisa, essa coisa da sobrevivência também tem muita coisa, não é? Porque você chega um momento, e no meu caso, por exemplo, que eu fui mãe e tal, criei meu filho praticamente sozinha. Então chega um momento em que você também está muito na necessidade. Eu senti muito isso quando o meu filho saiu de casa. Foi aí que eu percebi, assim, o quanto eu tinha feito e acontecido para ter uma estrutura. E foi nessa altura que eu realmente peguei no meu violão e comecei realmente a tocar. E comecei a falar, peraí, eu não sou uma comediante, eu sou uma atriz, posso fazer qualquer papel. Ou aparece agora trabalhos onde eu possa realmente explorar, ou eu não quero fazer isso. E então foram surgindo, fui para o teatro. Exato. E aí fiz um espetáculo chamado Chico em Pessoa, que era uma mistura de Chico Buarque com Fernando Pessoa, exato. E aí esse espetáculo abriu. Esse espetáculo abriu muitas portas aqui dentro e eu comecei a cantar em público, coisa que eu só fazia escondido. E aí as coisas foram um passo de cada vez. Exato, foram desenrolando. Este projeto do Rui em Jeito de Bossa acabou por ser também, assim, uma feliz coincidência. É, ele surgiu natural, né? Eu conheci o Rui porque eu produzi meu próprio programa de televisão. Que era o Estamos Juntos. Nós, na altura, conseguimos vender para a RTP, para a Afro Music Channel, para a TV Brasil. E lá eu recebia três músicos, um brasileiro, um africano, um português. E rolava uma jam session. E o Rui foi meu convidado. No fim desse programa teve uma festa. E eu cantei. Aquilo era uma homenagem à lusofonia. Eu cantei um tema do Rui em Bossa. E o Rui adorou. E, a partir daí, eu comecei a frequentar os almoços em Casa do Rui, o coração lusófono, né? A lusofonia toda na Casa do Rui. E cada vez que eu ia lá, eu tocava e a gente começou a acreditar nisso. Então, assim, começou de uma forma casual, mas passado um momento, aquilo virou um projeto, né? A lusofonia toda na Casa do Rui. A lusofonia toda na Casa do Rui. Obrigado.